Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo dos Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro A Moça do Cerrado, da autora Cleidirene Rosa Machado. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com vídeos dos Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a resenha de hoje, já sabe, né? Deixa seu like saindo do show, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal você será avisado. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar dos vídeos, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, tá? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, porque assim todo vídeo você será avisado, beleza? Pessoal, a resenha de hoje é do livro A Moça do Cerrado, da autora Cleidirene Rosa Machado. Como foi conversado com ela, essa resenha não foi feita por mim, mas foi feita por um parceiro aqui do canal. Lembra que eu falei que o Cleberson iria me auxiliar com as resenhas? Então, essa é a primeira resenha que ele fez. Então, a gente vai fazer um formato diferente, certo? Eu vou ler a resenha que ele passou pra Cleidirene, que a Cleidirene já autorizou. E aí eu faço um comentário em cima dessa resenha, beleza? Então, pra gente entender um pouco melhor, vamos ler a análise do Cleberson Cadete. A obra se passa em Catalão, município brasileiro do estado de Goiás, e conta a história de Gabriela Bragança, uma jovem que, assim como muitas garotas da mesma idade, experimenta muitas emoções, aventuras e desventuras. Contudo, muitas dessas vivências acabam por marcá-la, e podem vir a assombrá-la no futuro. O roteiro do livro está repleto de inspirações e elementos característicos da fase clássica da literatura brasileira, o que permite o leitor se enveredar por um enredo marcado por acontecimentos imprevisíveis, e claro, algumas surpresas. Outro ponto interessante sobre o livro é que é possível adentrar um pouco na mente do personagem, fazendo com que o leitor seja capaz de entendê-la, ou mesmo julgá-la, dependendo do caso. Outra característica é que os sentimentos da personagem se moldam ao contexto em que ela está inserida. Isso significa que ao lado humano dela sempre estará presente, seja deprimida, alegre ou com raiva. De alguma coisa, mas, aparentemente, pude perceber que ela, ainda que estivesse com outras pessoas ao redor, sempre achava estar sozinha, como podemos ler nesse trecho da página 80, quando se lê, a vida fez a moça notar que as mulheres não gostavam de sua presença, e que os homens não queriam qualquer diálogo com ela. Em conclusão, o livro A Moça do Cerrado, Segredo do Jardim, é uma obra que mescla vários ingredientes para compor uma história, e ao mesmo tempo uma personagem central. Ao final da obra, nos faz recordar livros clássicos do passado, tais como Gabriela, Cravo e Canela, e Tereza Batista, Cansada de Guerra, ambos do autor Jorge Amado. Gente, percebe-se que o Cleberson, ele tem bastante conhecimento de livros clássicos do Jorge Amado, porque eu, basicamente, eu nunca li um livro do Jorge Amado. Os livros que eu li, assim, da era, assim, mais antiga, foi o Primo Basílio, de essa de Queiroz, né, mas foi obrigado pelo trabalho da escola. Não que eu, na época, eu ainda não era tão assim com a literatura em geral, entendeu? Eu gostava só de Harry Potter, Harry Potter era a minha vida, Harry Potter era o meu mundo. Mas depois que eu terminei o colegial, eu comecei a curtir todos os tipos de livros, certo? Eu me tornei um leitor eclético. Antes de ser escritor eclético, eu me tornei um leitor eclético. Então, gente, a história, basicamente, se passa da seguinte maneira. É, conta a história da... Colocou o personagem principal aqui. Ah, Gabriela. Conta a história da Gabriela. E, pelo jeito, é... Se passa numa região do Cerrado, certo? O... Então, é legal isso porque... Fala... é... Coloca muito em contexto a região do Brasil, entendeu? Eu acho muito importante a gente escrever histórias que falam do nosso país, que enriquece o nosso território. Porque, gente, o Brasil tem uma diversidade enorme, entendeu? O Nordeste, claro que existem características que denominam a região, mas dentro da região existem outras características próprias, entendeu? Não sei se você sabe, existe até uma questão, eu nem sabia disso. Eu fiquei sabendo disso de uma amiga minha, que ela era de Recife, que ela trabalhou comigo. Gente, é... A Bahia é o Axé, certo? E, em Recife, é o Frevo. Ou seja... Só que, assim, tem essa rixa de... De ritmos musicais, porque... Diz que se alguém for pego, principalmente na época do Carnaval, Se alguém for pego escutando o Axé em Recife, paga a multa, entendeu? Eu acho isso, assim, meio que uma ignorância da parte de seja de quem introduziu isso, entendeu? Ou seja, se uma pessoa que é de Salvador não pode nem em Recife, então... Porque se ela for em Recife, ela não pode escutar uma música da terra natal dela? Eu acho isso... Mas... É... É uma regra deles lá, entendeu? Porque tem essa rixa. Assim como o Paulista, tem uma rixa com o Rio de Janeiro, Que eu também acho, não entendo isso. Eu tenho amigos do Rio de Janeiro, e são todas as últimas pessoas. Mas diz que o Paulista é corno, e o Carioca é folgado, tem essa coisa. O pessoal do Sul também fala que é todo gaúcho. Não vou nem completar a frase, né? É... Tem o pessoal também entre Brasil e Argentina, que já entra na questão do futebol. Pessoal, eu tô com a voz meio analisada, assim. Eu não sei porquê. Sério, eu não sei porquê. Mas eu peço perdão se tiver saindo meio anasalada, certo? Anasalada. Então, basicamente, eu acho interessante isso no livro. Outra coisa que o Cleberson destacou, é... A questão de ela se sentir muito sozinha. Gente, quantas vezes a gente tá cercado de pessoas, e a gente se sente sozinho. Eu acho que o que tornou esse livro, assim, bem interessante, foi a questão de conexão. Porque a personagem, a gente meio que se conecta. E isso que é importante nos livros. Outra coisa que ele falou também na resenha foi a questão do quê? Eu acho que se passava pensamentos dela, que a gente pudesse entender, às vezes, algumas atitudes. Às vezes, a gente fala assim, nossa, por que que certo personagem tem certas atitudes, que não sei o quê? A gente vê isso direto, tanto em seriado como em filme. Por exemplo, não sei se vocês já viram a série Doutor House. Doutor House tem um médico lá, que ele é todo egocêntrico, né? Mas ele tem, na série, não é muito destacado isso, mas ele tem um problema com o pai dele. Ele não se bate com o pai dele. E tem uma parte, por quê? O que que acontece? É revelado por que que ele não se bate com o pai dele. Ele foi abusado pelo pai dele quando ele era mais novo. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente não entende certas ações da pessoa. Às vezes, a pessoa se fecha. Às vezes, a pessoa... Porque cada um tem uma determinada reação em determinadas situações. Não dá pra saber. O ser humano, ele é muito complexo nessa situação. Principalmente, algumas pessoas imprevisíveis. Eu tenho... As pessoas me julgam muito, assim, por eu ser uma pessoa previsível. Mas, de vez em quando, eu ajo de maneira imprevisível. Entendeu? Eu ajo de maneiras que as pessoas nunca vão esperar. Certas atitudes minhas. Não que eu falo, assim, que eu surto. Que eu saio quebrando tudo. Não. Mas são atitudes que, realmente, a pessoa não esperava que eu fosse tomar. Recentemente, faz uns três anos atrás, eu tomei uma atitude muito, assim, brusca. Que ninguém contava com isso. Ninguém contava. E as pessoas estavam contando com uma atitude minha. E eu tomei uma atitude totalmente contrária. E isso pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acho que, muitas vezes, é aquele negócio que eu sempre falo. As pessoas só vão me entender quando passar por algo semelhante que eu passei. Não que vai justificar a minha atitude. Até porque a atitude que eu tomei não prejudicou ninguém. Creio eu. Porque foi uma coisa, uma decisão minha. E uma atitude que eu tomei referente ao meu futuro. Entendeu? Então, eu acho que ninguém deve contar com a galinha dentro do ovo. Ou com a galinha dentro do ovo. Gente, que coisa. Com o ovo dentro da galinha, entendeu? Muitas pessoas, independente, assim, as pessoas, elas são muito assim. Entendeu? Então, muitas vezes, a situação, o local que ela estava, a situação pelas quais ela passava, entendeu? E ela era jovem já, a juventude é um mundo novo, é um mundo inexplorado. Existem mudanças no corpo, existe crescimento, amadurecimento, entendeu? A fase de transição da infância, é a parte que você sai da barra da saia da mãe e você começa a desvendar o mundo com seus próprios olhos. Entendeu? Por uma perspectiva própria. Então, eu acho isso muito interessante. Mais uma vez, parabéns, Credirene, pela resenha do seu livro. Obrigado por dar credibilidade ao meu trabalho. E, assim, Cleberson, muito obrigado de verdade, assim, por você estar disponibilizando esse tempo, por estar auxiliando aqui. Eu sou muito grato às pessoas, assim, que dão credibilidade. Não só que dão credibilidade ao meu canal, como ao meu auxiliam, de alguma maneira, seja diretamente ou seja indiretamente, certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, certo? Não esqueçam de deixar o seu like. Se ainda não se inscrevam, se inscrevam no canal. Ative o sininho, certo? E essa foi a dica, essa foi a resenha de hoje. A moça do Cerrado, da autora Credirene Rosa Machado, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritas Ecléticas. Até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho